Olá meus amores, hoje eu trago para vocês uma deliciosa conserva de alho com jurubeba, azeitona preta, pimenta e manjericão fresco fica uma delícia muito simples de fazer, tudo bem com vocês, comigo está tudo bem graças ao meu bom Deus e para começar eu vou estar deixando aqui ó, bem explicadinho para você que eu já deixei tudo adiantado para o vídeo não ficar longo a jurubeba eu coloquei para cozinhar durante 5 minutinhos e coloquei para escorrer a água a pimenta eu abri ela no meio, cortei para retirar um pouco da semente lavei um pouco de manjericão, as folhinhas eu vou usar inteira o alho eu descasquei e cortei ao meio e coloquei um pouco de água quente no alho e na pimenta só para dar uma escaldada, para evitar que quando está lá na conserva fica aquela cor escura no alho e vou usar também a azeitona e essa conserva é maravilhosa porque o alho é anti-inflamatório, a jurubeba ela cura problemas no fígado e cura vários problemas de saúde a jurubeba é tão boa para a saúde que ela está sendo muito procurada pelo mundo inteiro e ela é vendida pela internet garrafadas vocês podem estar encontrando a jurubeba em feiras ou então em cadegues vou passar uma dica para vocês que viajam muito às vezes em beira de estrada vocês encontram o pé de jurubeba gente, quem puder sempre tem a jurubeba congelada isso é uma mina de ouro para a saúde tem uma receita no canal de garrafada que vocês podem olhar lá nos comentários quantas pessoas que já foi curado de fígado gordo, gordura no fígado e de ferida no corpo com a garrafada da jurubeba que eu passei a receita dá uma olhadinha nos comentários para vocês verem é muito bom ter jurubeba em casa aí peguei um vidro, esterilizei o vidro bem com água quente vou estar colocando primeiro a jurubeba depois as pimentas vou colocar tudo dentro do vidro e depois eu vou temperar essa conserva fica tão saborosa que depois de 4 horas já dá para ser consumida ideal para estar comendo assim, para estar colocando por cima de mocotó, de sanduíche fica bom demais faça desse jeitinho na casa de vocês depois volte aqui nos comentários e me conte se vocês não quiserem colocar pimenta não precisa colocar nem a pimenta e nem a azeitona faça só com o alho e a jurubeba porque além de vocês terem uma conserva deliciosa, vai ter uma conserva que vai ajudar na saúde de todos vocês então aqui agora no potinho eu coloquei duas colheres de açúcar porque o açúcar ela tira um pouco do ardido da pimenta as folhinhas de manjericão e vou estar colocando duas colheres do meu tempero caseiro que é um temperinho novo que eu fiz com toque de limão e de hortelã que ficou uma delícia está fazendo o maior sucesso e depois é só colocar vinagre de maçã ou vinagre branco mexa tudo muito bem até dissolver o açúcar e o tempero e depois vocês vão cobrir até a boca e depois tampe o vidro e prontinho deixe em lugar escuro fresco e arejado por uma semana depois vocês podem estar colocando na geladeira para conservar por mais tempo aqui não dura nada essas conserva acaba muito rápido e esse foi mais um vídeo meus amores feito com muito amor e carinho para vocês espero muito que vocês tenham entendido deixa aí nos comentários por gentileza os comentários sincero o que vocês acharam do vídeo comente bastante não se esqueça de deixar o gostei que é muito importante para mim e para o crescimento do canal e aqui ficou o resultado olha que coisa linda até o próximo vídeo fiquem todos com Deus adeus